meu deus, seu pai é de aérea é, vai dar uma morrida fala galera seja bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório mas sabia que eu prefiro começar aqui? aqui atrás é mais bonito como assim? colorido ali tá muito fosco eu gosto de cores de vida de ânimo ficou umas cores bem coloridas desliga o som ainda que isso? o vídeo de hoje é trollagem que vocês amam, então caga o dedo no like desse vídeo regaça nos comentários compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito e me segue aí no instagram pra ficar sabendo antes que no youtube assim ó, tem instagram, tem tiktok, tem kawai ah, tem facebook agora nós vamos voltar a trabalhar na plataforma também olha meu amor, que a mamãe precisou fazer de dinheiro né? precisamos arrumar isso eu acabei monstro gostar né? detonadinho batemos 100 mil likes no tiktok cara, fizemos a primeira live lá no tiktok e eu bati 100 mil likes bombou nossa, eu fiquei muito feliz eu não sei como é que funciona a plataforma mas eu fiquei muito feliz porque deu super certo vou fazer toda semana a live lá seguinte, estou indo agora estou sem maquiagem por isso que eu estou com essa né? essa máscara praticamente não é um óculos no rosto de touca né? pra disfarçar um pouquinho porque estou indo fazer um procedimento eu vou colocar cílias cara, igual o fusca vamos indo café vou ficar cíliuda que vai acabar a bateria do meu carro que eu deixei ela toda ligada e aí, eu vou trolar minha amiga quem é antigo no canal vai lembrar de uma trollagem que eu fiz com a Lauren que cuidava do meu cabelo fazia progressiva cara, ela chegou a chorar e dessa vez eu vou fazer a mesma coisa com a Adriely ela não faz ideia do que eu vou fazer com ela e tudo isso é porque ela foi uma das que fez o grupinho lá pra me trollar na minha festinha e ainda filmou ainda e ainda gravou então eu vou assim ó eu vou me vingar de uma por uma que estava naquela festa e vou começar por ela eu não sei como é que eu vou fazer mas eu vou trollar ela vai ficar lá 3 horas colocando cílios em mim e eu não sei eu vou dizer que está vou começar a reclamar que está ardendo depois eu vou dizer que não gostei que ficou feio, horrível que eu quero que ela tire vou dizer que está caindo tudo que ela é uma péssima profissional que eu não podia eu não posso confiar nela enfim eu vou surtar eu vou surtar vou surtar vou gravar nossa ela fica louca vou tentar chorar hoje ela me paga então bora eu vou gravar eu vou gravar lá vai ser bem fácil de troll de trollar ela porque eu falei que eu ia gravar ia fazer um vídeo pro youtube pra divulgar o trabalho dela ia gravar uns stories pro instagram né ia fazer foto enfim então vai ser super fácil trolar e estar gravando entendeu ela não vai desconfiar de nada vai ser muito boa eu sou maquiabélica porque além de amiga ela é tua fã né não além de tudo ela é super tipo fã número 1 ela assiste todos os meus vídeos vocês não fazem ideia todos os meus vídeos ela assiste ela manda que ela tá assistindo ela fala de mim pra todo mundo tipo ela é meu muito amor então ela tá merecendo imagina se eu não gostasse o que eu ia fazer né mas bora galera bora que vai dar super certo acompanha aí família já estamos aqui com a Adri que eu falei pra vocês vocês já conhecem ela do canal dos vídeos aí da festa e hoje eu vou mostrar pra vocês o cantinho dela aqui ó ainda vou ajeitar aqui né é tá precisando ajeitar mesmo amiga amiga dá pra gente gravar um vídeo arrumando aqui comprar as coisas é vou pensar no teu caso mas tá precisando ajeitar mesmo né olha a buraquira é porque aqui era uma loja aqui já esse quadro foi tanta coisa parece um tiro né aham tá faltando uns quadros aqui também na minha tá na verdade assim ó o que que eu vou fazer eu vou passar massa nessa parede eu vou comprar um papel de parede cinza que eu já vi aí eu vou colocar aqui aí eu vou fazer um negócio bem legal aqui uma decoração aí esse daqui eu vou tirar daqui aqui eu vou colocar tipo um armário guardar roupa mas posso ser sincera hum já era pra ter feito né pô me chamar pra gravar aqui não tá nem pronto ainda poxa amiga né 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 tá faltando cliente nossa que bagunça né amiga você podia ser mais ordenada também mas enfim vou deitar ali a gente vai fazer um o que que nós vai fazer a gente vai fazer um alongamento alongamento é volume brasileiro tá você alongar o que que foi alongar ah verdade vai ficar assim mais oito horas oito horas oito horas tá começando é demora entendeu tá então vou dar uma volta por aí é rápido é amiga umas quatro horas é metade é não é não é eu sei que não entendeu então bora 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 agora eu vou tirar o óculos vou mostrar pra vocês a cara de bruxa por que né eu não podia usar maquiagem mas eu devia ter vindo de maquiagem mas enfim dá mais trabalho pra ela né olha tu vai dormir tenho certeza com certeza não grava e eu roncando aí por favor eu vou gravar essa cena eu vou roncar pra ter certeza Jana ela tá dormindo André eu acho que ela tá dormindo Jana para de conversar deixa eu descansar é meu momento da beleza até me cobri aqui eu tô quase tirando piladinho eu percebi pô par de calma dar café tá sonhando tá bom sonho ai meu deus pra te dar um nome pô eu devia ter trazido minha panturidinha de mini pijama né nossa isso é tão bom mas eu posso ser sincera tá ardendo tô tocando pra caramba nossa tá ardendo tá ardendo eu tô meio um pouquinho doido ali nossa nossa não está ardendo tá ardendo tudo é verdade nossa nossa e a tua mãozinha é pesada né amiga nossa nossa parece que tá debruçada na minha cabeça não sei assim com o pescoço não sei assim com o pescoço não sei nem de mim com a manga nossa é que ninguém fala né eu sou verdadeira dá uma aliviada aí na pressão que tá foda ela tá nervosa esse ar gelado nossa bota um freezer na cara da gente ela tá nervosa é porque não começa que eu só vou começar a ficar nervosa não vou conseguir terminar a decidir hoje não você não deu vai ficar só na metade gostou olha isso tem o serviço direito aí pra curduir mesmo porque que eu não sinto a pressão na minha cabeça que parece mais putz né que a minha deita em cima da gente beleza ela tá aggando bem realmente a dançada assim na sua cabeça ela tá aggando bem realmente ela tá aggando bem realmente a dançada não vai adotar nada o importante da minha família é começar a ficar nervosa tá relaxe relaxe café pra lá editar tá bom ai ó quase arranca meus cílios tudo meus olhos saiu a pálpebra ajuda a pálpebra junto meu Deus ela passou ai meu Deus ela vai acabar contigo tá já não sei não para não acho que eu vim pra ficar mais bonita mas acho que você daqui pior acho que eu tenho que pagar lá né pra onde? nada nada não café de cabeça vai fazer é café vai pra lá agora que foi minha né eu não faço cagada mesmo vai dormir boa noite tem que apagar a luz? eu nem fui a noite cara não sei se tá o que? o café pare que eu não posso ficar rindo também vai colar os cílios dentro do meu olho vai colar os olhos vai colar os olhos ela tem que ir trabalhar sob pressão tem que aprender tem que aprender já vou rir amiga tchau a gente vem com a ajuda do Senhor como diz a gente fica feia pra ficar bonita mas eu acho que daqui não vai ter jeito nenhum ó amiga é assim mesmo? é o que foi? o que foi? o que foi? o que você tá falando? o que você tá falando? o que você tá falando? o que você chegou? o que você chegou? foi eu que cheguei na sua casa o que você chegou aqui? eu acho que ela tá meio surpente é quer um chazinho amiga? você tá meio nervosa eu tô falando aqui da minha casa é brincadeira é só brincar é porque assim ó é sério eu sei eu sei que começo é complicado eu entendo você é difícil o começo é normal isso mas você precisa evoluir entendeu? não pode continuar assim eu tô aqui pra ser tipo tua cobaia mano precisa acabar comigo olha só como é que tá meu olho eu vou tentar arrumar tá amiga? eu vou tentar arrumar tá? fica calma não me deixa nervosa eu gosto um pouco mais preenchido um negócio mais entendeu? eu vou deixar bem lindo tipo eu tô há 5 horas aqui e nem parece que eu tô de cílios né? não tem quase nada tá economizando né? amiga eu falei pra você que eu vou pagar eu vou arrumar tá? não é parceria eu vou pagar de boa não esquece eu tô fazendo de coração pra você eu vou pagar mesmo então pode meter desfio aí amiga eu vou deixar lindo não fica chateada por favor eu vou começar a chorar tá bom você vai pagar ainda né? vai que assim ela faz direito né? de toquinho acho que eu fico mais bonitinha né? tá vamos continuar amiga posso tomar um copinho d'água antes? pode? quer um café? pode ser que eu faça um café pra você pelo menos isso né? porque ela não vem tem que atender ou tá atender tá chorando não engano você viu já não te ama né? aham daqui a pouco ela vai abrir o berreiro que nem criança deixa eu olhar no final no final no final vai tomar um cafezinho e encher o saco dela mais um pouquinho quer também café? não obrigado diz que quer não vai que é ruim também não diz que quer ele quer sim não para janeiro que janeiro pô ai no final então ele quer no final eu não to com o zentos eu não to com o zentos eu to com o zentos eu to com o zentos eu to com o zentos você quer assim ó gente no final eu vou detonar mas ta ficando bom né? ta ficando bom ó nossa outra coisa né? nossa eu pareço gente olha só olha o olho aqui aqui bruxa aqui virando princesa bruxa virando princesa não deixa eu contar né? deixa eu contar o trabalho ta com até top eu gostei das pinças dela bobo pra mim mas enfim ela não basta pegar o material dos outros a vingança como é que ele diz? a vingança sincero isso eu já pensei que é fã não é cara vocês vão ver eu não sei quanto é cara ué ela é organizadinha toda bonitinha né? vai ficar top porque ta bem organizadinha né? não deitadinha tem até mantinha pra gente deitar aqui oxe ela ta vestidinha e você dormindo contigo? dá uma cochiladinha? eu tentei né? mas ela não pode falar e eu to com medo de roncar vocês vão me gravar roncando? que eu sempre vou me gravar vou com certeza e eu não quero virar meme eu não quero virar meme eu to só esperando essa cena eu não quero virar meme deixa ela dorme vai tomar um cafezinho vai que ela botou alguma coisa pra você hum ai eu vi qual é a garantia? eu vou trocar contigo ah ela botou anestesia nos dois não não anestesia ela não é médico não sei eu toco alguma coisa pra dormir então ó a galera vai acomodar ela mais um pouco e dai eu mostro e volto mostrando o resultado final pra vocês e tentando fazer ela chorar de verdade ela ta lacrimeando ela ta nervosa né ela ta nervosa ela é que nem tu quando fica nervosa começa a rir e não para mais é verdade ela sabia se ela tava rindo se ela tava chorando se ela tava ela ta achando que é brincadeira aham né ela ta achando que é brincadeira ferrou a trollagem né mas daí daí eu vi umas lágrimas escorrendo então e ela ta dando certo ó ó ó ó café de padaria bom ganhou meu reconhecimento agora vou acabar de novo olha o que o que oi 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 a oi oi a a esse oi 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 As meninas colocaram o quê? Uma hora e meia? Duas horas? Mas você tá aprendendo, né, amiga? Eu vou te dar o desconto. Agora vamos pro resultado. Chega aqui perto. Deixa a galera olhar junto comigo pra ver se a galera vai ver a mesma opinião que eu. Olha, eu acho que podia ter preenchido um pouco mais. Podia ter preenchido um pouquinho mais, né? Eu acho que ficou bem vazio, né? Todo esse tempo ainda ficou rarinho desse jeito, amiga. Amiga, você falou pra mim que você não gosta. Quando tá muito assim. Você falou pra ser mais delicadinha. Eu fiz delicadinha. Mas não precisava ser tão delicado assim. Você me fez chorar. Você me fez fazer um café pra ti e pro senhor café. Ah, tem que tratar bem os clientes. Caramba. Olha só, se não tá falando pra ti, deita aqui. Eu vou tirar tudo. E você vai ter que pagar o material, o café que você tomou e o café que o café tomou. Por que você chamou aqui? Reclamando do espaço, da maca, de não sei o que, não sei o que. Deita aqui agora que eu vou tirar. Meu! Que bom, amiga! Eu vou tirar. Não, sério. Não precisa. Tira, tira. Não, não, não. Eu vou tirar. Desculpa, é brincadeira, Paul. Não é problema com o coração, caramba. Eu vou tirar. Tira, tira. Eu vou tirar o produto aqui, ó. Não. O que que é isso? É o removedor. É sempre. Ó, café. Olha aqui, ó. Removedor. Vamos tirar? Tá se reclamando desde a hora que eu cheguei. Que você chegou? Ó, também já tá com tudo. Me fez até chorar. O que que eu falei? Aí, galera. Tira, será? Tira. Ai, cala a boca, cabela. O que foi? Ô, conta pra ela, na verdade. Não, acho que é melhor você tirar. Ela não gostou. Café. Achou ruim. Café mesmo, eu não gostei. Aquela hora no banheiro, ela falou um monte de mal. Meu Deus, aham. Tá, galera. É o seguinte, família. Eu vou contar a verdade pra ela, porque eu vou me dar mal no final da história. Ela vai me arrancar tudo. Não, não tem nada de verdade. Ela vai me arrancar tudo. Não, é brincadeira, amiga. Eu vim com a intenção de me vingar de você. Porque você fez aquela palhaçada comigo. Eu ia ter a festa. E eu fui... O que ela foi fazer com a rir? Eu vou chorar. Eu não entendi. Eu não entendi. Gente, deixa eu se recuperar lá. Olha só. Mostra, mostra. Mostra, chega perto. Olha que perfeição de trabalho. Ficou lindo, né? Nossa, ficou super natural. Voltou, meu amor? Se recuperou? Você me fez chorar, amiga. Oh, é brincadeira. Jamais você me conhece. Jamais eu ia chegar aqui e falar mal da tua casa. Falar mal do teu trabalho. Eu fiz uma gostosa. Você só recalou. Você é toda brincadeira. Não foi de verdade. Você não gosta de gravar trollagem. Olha, você não gosta de gravar trollagem. Você não estava me trolando lá na minha casa e me gravando escondida. Que lindo dela. Olha, 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 você mereceu aquela trollagem. Ah, sim, você mereceu essa, eu sei que não é menos. Galera, é o seguinte, ó. Olha o trabalho dela, coisa mais linda, perfeito. Amei. Super leve, super confortável. Tipo... E é uma coisa que você pode falar, porque você fazia, né? Exatamente. Dos dois lados. Eu posso falar... Exatamente, como cliente e como profissional, porque eu trabalhava com isso também. Ela está aprendendo, mas ela já evoluiu muito desde a última vez que eu fiz com ela. O tempo já diminuiu, a técnica já melhorou. Tipo, tudo. Então, está cada vez melhor. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo na descrição para vocês irem lá, seguirem, acompanharem o trabalho dela. E você que é de balneário e da região, vem aqui conhecer o trabalho dela. Vem colocar um cilho espicalinho e maravilhoso, porque isso daqui é vida para nós mulheres. Obrigada, amiga. E tem cupom e tem cupom de desconto. Ó, vai ter desconto e tem atalajando. Obrigada, amiga. O trabalho é maravilhoso. E cada mês vai ser melhor. Obrigada. E o vídeo foi esse. Uma atalagenzinha maravilhosa, né? Que no final quase me dei mal, porque ela queria arrancar tudo. Deus do livro. Não, 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 não. Agora nós é bonita. Ô, André, vamos amarrar ela. Vamos tirar ela de volta. Não, não, não faz. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Pega ela ali. 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 Pega ela ali.